Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, aí pessoal, beleza? Quer ganhar uma dessa? Quer ganhar uma bitela dessa daqui? Pois é, pessoal, essas ferramentas estão no sorteio, e esse vídeo aqui é o número 34 da série 50 vídeos da Angel. Já pensou você ganhar uma serra, já pensou você ganhar uma motosserra? A bateria filé do pulo do gato, para você fazer sua poda, para você trabalhar, você tem a chance de ganhar essa motosserra aqui, GE LC18LI, tá pessoal? É uma ferramenta diferenciada, uma ferramenta diferenciada, com toda a qualidade que a Angel vem colocando aí nas suas ferramentas, tá? Vocês sabem que a Angel é uma empresa, vocês sabem que a Angel é uma empresa alemã, e eles vieram com toda a sua tecnologia para o Brasil, o pulo do gato se tornou um parceiro da Angel, e eu achei justo, tá? Eu achei justo doar algumas dessas ferramentas para vocês. O que é que eu peço que vocês façam? Só que vocês comentem nos 50 vídeos que eu estou postando, esse vídeo aqui é o vídeo número 34, tá? Faltam apenas 16 vídeos para a gente terminar a nossa série, e eu quero dar um presente desse para vocês. Eu espero que seja você que esteja me assistindo, eu não sei quem vai ser, mas são 10 ferramentas, tá pessoal? É um presentaço, não é qualquer um que faz isso, não é qualquer canal que pode fazer isso, graças a Deus, hoje com a força do pulo do gato a gente pode fazer isso para vocês, e eu quero dar para você uma dessas ferramentas que está aqui em casa, tem muita ferramenta, tá? Eu espero de coração que você ganhe, se você ganhar eu vou mandar aí para qualquer lugar do Brasil, direto na sua casa, e eu vou ficar muito feliz de saber que você foi presenteado aí com uma ferramenta dessa, uma ferramenta bateria, portátil, tá? Você pode levar para qualquer lugar, vocês já viram eu trabalhando com ela, não tem aquela barulheira, né? Aquela coisa rastrondosa, muito boa, muito simples de trabalhar, com toda a segurança e com toda a ergonomia, com toda a qualidade que a Enjil vem jogando em suas ferramentas, tá bom? Eu vou ficar por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, não esquece de comentar em todos os vídeos, e principalmente assiste o número 1, para você entender como é que funciona esse sorteio nosso, tá bom pessoal? Principalmente o número 1, para você entender como é que vai funcionar esse brinde que a gente vai dar aí para vocês, tá? Valeu pessoal, tamo junto, fica com Deus, vamos ganhar ferramenta! Tchau! Tchau! Tchau!